MÚSICA MÚSICA Deus está aqui neste momento Sua presença é real em mim Eu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Ele é autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor vem alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Oh, Ele é autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir 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 Música Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe ver-se aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O céu, ó que se venha Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco que eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Perto quer estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Do Teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a Tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra Te amadurecer E depois tem novidade E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido de Ti 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 Comece a sorrir Eu cuido de Ti Você é bem-vindo A casa é sua, pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Amém. Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar De um dividir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por que não te amar Te adorar Por que não te adorar Esperar Por que não me espera em ti Pelas almas que não tem Eu estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Já te vestir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Te amar Por que não te ama Te adorar Por que não te adorar Por que não te adorar Esperar Por que não me espera em ti Por que não me espera 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 Estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Estou aqui Estou aqui Estou aqui Aplauda o Senhor da sua vida Aplauda o Senhor da sua vida O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito E Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Tu toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim 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 Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador Eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador Eu me atrevo a te chamam de meu amor Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Iê Juá, Iê Juá Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar Iê Juá, Tu és tão lindo Sim, Senhor, Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande, ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Tu nome é lindo Tu nome é maravilhoso Tem poder de cura, de libertação De salvação Sim, Tu és o nosso Salvador Sim, Tu és o nosso salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim, nós declaramos Que Tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo Yeshua Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo És maravilhoso Tu és poderoso Tu és tão lindo 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 Mãe dolorosa que aflita chorais Repleta de angústias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores A voz de Simeão, no tempo escutais Cruelhos profecias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores O céu manda um anjo dizer que Refugias da fúria de Herodes Bendita sejais, Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus, não achais Que sustos sofresteis, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Que dor indesciais, Que dor indesciais Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores A dor ainda cresce, A dor ainda cresce Quando contemplais, Jesus expirando Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores No vosso regaço, Seu corpo abrigais No vosso regaço, Seu corpo abrigais Com ele abraçada, Bendita sejais Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filhos, Sem filho e tal filhos Sem filho e tal filhos, Então suportais Cruel solidão, Bendita sejais, Bendita sejais Excelente sejais Somente Amém. Amém. Do meu Criador, envia, Senhor, os Teus anjos pra nos resgatar, pra nos proteger de todo o mal, para nos guiar, Senhor. Manda Teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em Vós. Manda Teus anjos pra nos ensinar a Te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto o meu louvor, de todas as manhãs, Tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende Tuas mãos. Tu és o meu refúgio, nas minhas opressões, Senhor. Confira em Vós, refira em Tua paz e prepara a luz. Levanta-te e põe o Teu escudo sobre nós. Manda Teus anjos. Manda Teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em Vós. Manda Teus anjos pra nos ensinar a Te louvar e glorificar. A Te louvar e glorificar. A Te louvar e Te amar. Pra Te louvar e glorificar. Pra Te louvar, Senhor. A Te louvar e glorificar. 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 Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus manos Os passos que irei sem lhe ser Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Leva-me, Senhor Sem ti nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem vem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na peça da serpente Amém. Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar. Pra te acolher e te amparar, não há nada. Tua família volta pra ela, tua família te ama e te espera. Tua família volta pra ela, tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está tua família. As coisas, muitas pedras surgem pelo caminho. Mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar. Pra te acolher e te amparar. Tua família volta pra ela, tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está tua família. Tua família volta pra ela, tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está tua família. 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 Amém. Amém. E as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz Ó linda luz, Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos Os olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Me arrependo dos meus planos Me arrependo dos meus planos Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim, não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Eu me deixei O meu próximo minuto é meu Eu me deixei Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu E se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Leva-me Senhor Leva-me Senhor Leva-me Senhor Senhor Leva-me Senhor Leva-me Senhor See you O lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. 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 Está aqui para a salvação do mundo. Está aqui para a salvação do mundo. Do qual pendeu 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 a salvação do mundo. Deeles, deus deus, em poesia. Dos que treinam o sul de ia invadir. A Morrer Crucífico 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 Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Esposa e mãe tão sofredora, nessa hora de aflição, encaminha a Deus a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida, Santa Rita, ilumina e a nossa vida. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Oh, santa dos impossíveis, exemplo de devoção, Tira angústia do meu pobre coração. Vossa fronte, santa dos impossíveis, Vossa fronte, leva o espinho, da coroa de Jesus. Santa Rita, aliviai a nossa luz. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. 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 Neste momento tudo parou O céu, a terra, o mar que nosso Deus criou Naquelas mãos a decisão A humanidade espera a libertação Alguns segundos A humanidade espera a libertação 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 A humanidade A humanidade espera a libertação Jesus nos vem Jesus nos vem por causa deste sim A humanidade espera a libertação 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 Mãe de Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto